O que significa exatamente o acordo de livre comércio entre a União Europeia e os Estados Unidos atualmente a ser negociado? E o que significa para os consumidores europeus? O acordo de livre comércio que está a ser negociado entre os Estados Unidos e a Europa tem como objetivo facilitar as trocas comerciais entre os dois continentes. Para os consumidores europeus significa, em princípio, que devemos ter mais possibilidade de escolha entre as mercadorias importadas norte-americanas e europeias. Isso também deve significar que os preços vão descer. Mas nem tudo é positivo para os consumidores europeus. O que tememos é que seja feito debaixo de condições que ponham em causa a nossa saúde e segurança. Porque há o risco das negociações acabarem por reduzir as regras europeias em termos de segurança alimentar, segurança dos produtos, de produtos químicos e igualmente no que toca à proteção de dados. Todas estas regras europeias de proteção de que estamos tão orgulhosos e que também nos dão confiança no nosso mercado podem ser prejudicadas. Porque as regras norte-americanas não são as mesmas que as nossas, muitas vezes são menos restritivas para os fabricantes. Pode ser este o preço a pagar por mais concorrência. Então nós, enquanto organização de consumidores, estaremos vigilantes para evitar que a abertura do nosso mercado europeu se torne sinónimo de menos proteção, menos segurança e saúde para os consumidores. Se quiser colocar uma questão, pode fazê-la através do site da Euronews ou nas nossas páginas nas redes sociais.